Nossas Histórias conta hoje a história de Fernando Herrmann, ele é o diretor-geral da Marcher Brasil, que tem sua sede em Ravataí. Fundado em 2004, atua no mercado agropecuário na armazenagem móvel. E para começar, vamos falar exatamente disso, a armazenagem móvel veio para suprir o quê? É ainda uma área pouco desenvolvida no Brasil, ou não é? Bom, primeiramente, muito obrigado por me receber, é um grande prazer estar aqui contigo, Afonso. Sim, é uma área que vem sendo descoberta pelos produtores ainda no Brasil, apesar de quando a gente faz uma retrospectiva, olhando 10 anos atrás, tem tido um crescimento bastante forte. Para ter o nível de comparação, a armazenagem móvel, que muitos conhecem como silobolsa, que são bolsas pláticas que se armazena grãos nessas bolsas, no mercado como o argentino, que é um mercado extremamente relevante na agricultura no mundo, aproximadamente 60% da produção de grãos, em algum momento passa para o bolsa. Isso quando a gente começou a empresa há 15 anos atrás, esse mercado no Brasil era basicamente zero. E hoje... Era tudo armazenagem fixa, né? Era armazenagem fixa. Vertical, em geral. Ou então, e o que acontecia muito, e ainda acontece, por incrível que pareça, se deixava o relento. Então, se olhava o centro-oeste, uma produção de milho, deixava um relento, montanhas de milho, com a expectativa que não é uma época de chuva. Só que, às vezes, São Pedro não concorda com isso. E chove e acaba estragando a produção. E quando a gente olha hoje, esse mercado no Brasil já atinge 15% da produção total de grãos e crescendo bastante forte. Então, a nossa expectativa é que esse market share caminhe grandemente para um crescimento forte ainda nos próximos anos. Armazenagem imóvel é armazenagem na fazenda, na produção, ou não? É. Ou ele pode também estar, digamos, numa cooperativa, numa indústria? Não, ele pode também e é bastante usado. O que acontece? Eu tenho um problema, eu não tenho onde armazenar e não quero depender de terceiros. Eu, basicamente, se eu não quero depender de terceiros, eu tenho duas opções. Ou eu construo aqueles silos fixos, que a gente conhece bem, que são extremamente caros de fazer, o despêndio de capital é muito elevado no primeiro momento. Ociosos? Fica, basicamente, 90% do tempo no ano ocioso. Mesmo no centro-oeste, que tem duas safras, você vai aproveitar ali pouco tempo no giro. Então, eles ficam ociosos. E extremamente caros de fazer e com financiamento no Brasil, historicamente, muitíssimo caro também. A outra opção que eu tenho, então, é partir para silobolsas. São bolsas plásticas, basicamente de nove pés, 100 metros de comprimento, cabem até 200 toneladas, vamos botar até um pouco mais de soja, milho, como um exemplo. Então, eu tenho uma flexibilidade muito grande com a minha produção. Em anos que eu produzo mais, eu simplesmente compro mais bolsas. E em anos que eu produzo menos, eu compro menos bolsas. E o maquinário, que é o que a gente produz, a gente produz máquinas para botar e tirar do silobolsa, eu faço o investimento basicamente uma vez, uma embutidora, uma extratora. E vou trocar, ou só quando for eu fazer uma expansão daquela minha produção. Olha, nós estamos aqui com um vídeo aí para mostrar. Certo. Isso aí é uma parte importante, que é a colheita. Então, basicamente, nas regiões, elas acontecem ao mesmo tempo. E isso é um grande problema na questão de infraestrutura no Brasil. Porque o frete acaba que sobe muito no momento da colheita, porque todo mundo precisa no mesmo momento. Quando você tem uma flexibilidade de poder armazenar nossa propriedade, você foge dessa alta do frete, você vai transportar apenas quando quiser, ou quando precisa, ou quando for conveniente para você. Essa máquina aqui que faz, Zé? Então, essa é a nossa máquina mais vendida, premiada pelo Melhores da Terra, Prêmio Gerdau, Melhores da Terra. É a IN100. É a nossa máquina de entrada, vamos botar assim, para quem quer entrar no sistema silobolsa. A alimentação dela é com um granelheiro, você vê que alimenta por cima e a própria gravidade do grão vai empurrando a máquina para trás e preenchendo o silobolsa. Então, quando eu falo silobolsa, é aquela bolsa branca que a gente vê ali de plástico. A alimentação, então, é feita nesse caso por cima e a gente vai ver em alguns momentos que tem um portfólio bastante grande. Esse é um outro exemplo de forma de alimentação da máquina. Se eu não quero armazenar com um granelheiro ou se eu quero armazenar, por exemplo, longe da onde eu colho, perto da propriedade, eu faço a alimentação da máquina por uma caçamba basculante. Então, eu faço os caminhões irem até perto da sede, por exemplo, e faço as bolsas ali através da alimentação do próprio caminhão. Isso foi uma demanda grande que a gente teve para diferentes formas de logística. A gente sempre está pensando como ajudar na logística também interna do produtor. Que precisa ter pequenos, médios e grandes. Pequenos, médios e grandes. Essa é uma extratora, então essa é a máquina que usa para tirar da bolsa, extrair o grão da bolsa. Essa máquina, a extratora, nós temos a patente no Brasil. A Márcia é a detentora da patente. A gente tem dois tamanhos de máquinas, uma maior capacidade de extração. Como é que ele chupa o grão? É um sem fim. Ele vem um rolo que vai enrolando a bolsa, puxando, como se fosse uma navalha rasgando por cima e um sem fio que vai puxando o grão ali e jogando diretamente no caminhão pronto para sair. Então, ali a logística realmente é facilitada bastante dentro da propriedade. Essa é a 220, é uma produção já de 400 toneladas hora. Então, em poucos minutos, a gente tem um bitrem. E veja, eles estão fazendo isso do lado de os silos. Então, quem já tem silos ou próprias grandes indústrias, elas cada vez menos querem fazer investimento em capex. O capex, eu digo, é imobilizado. Elas querem cada vez menos imobilizar dinheiro. Então, elas querem, no jargão financeiro, é investimento em opex, em despesas. Então, elas preferem fazer um investimento no silo bolsa em vez de fazer todo um investimento imobilizado. E naquela última que a gente viu ali, já estamos falando em alimentação. animal que a gente continua vendo agora. Que o nosso carro-chefe é grãos, sempre foi grãos, mas a gente começa a olhar com muita atenção e fazer um investimento bastante pesado na área de pecuária. É uma área que vem sendo revolucionada no Brasil. É uma área que, historicamente, com uma muito baixa rentabilidade. Então, está forçando os produtores cada vez mais a serem mais intensivos. Ou seja, mais grãos, mais bois por metro quadrado. E para isso, você precisa produzir a própria comida. Então, a gente vem com uma linha grande de máquinas. Essa é a primeira embolsadora de silagem do Brasil, de nove pés, para grandes produtores de boi. Então, com uma capacidade de armazenagem bastante grande. E que a grande vantagem dela é que leva basicamente a zero a perda da silagem. Que, historicamente, sempre foi um problema para a produtora rural. E que é importante aqui, nós temos geada no inverno, que tem que manter o pasto verde. Perfeito. Chuvas, chuvas, por mais que botavam lonas por cima da silagem. Sempre infiltrava a água. E, em alguns casos, era mais de 20% a perda da silagem. E não só perda em quantidade, como perda na qualidade. Então, a gente atua muito forte na questão de silagem e grão úmido. E o grão úmido é uma coisa que vem crescendo muito no Brasil para a alimentação animal, coisa que nos Estados Unidos sempre foi muito forte. Porque aqui o milho se serve seco, né, para o animal. Se serve como grão na agricultura seco. Sim. Sim, se colhe seco. Mas, para o animal, não funciona assim. Para o animal, ou se reidrata. Sim. Ou você já colhe ele mais úmido. Mais cedo. E quebra o grão. Tu abres o grão para o boi conseguir absorver o amido sem um gasto de energia grande. E isso propicia uma engorda no animal mais rápida. Mas a maior parte da armazenagem imóvel é na propriedade ou é fora dela hoje? A maior parte longe ainda é grãos, tá? Primeiro, grãos. Grãos. Grãos, vamos botar assim, para consumo humano, não para alimentação animal. Sim. E ainda maior são em propriedades. O que a gente tem visto é um movimento grande das próprias cooperativas, barras serialistas e grandes traders, também entrando no sistema para poder aumentar a capacidade de recebimento. O Brasil, ele tem um, e que vai muito porque a gente montou a empresa, né, o Brasil tem um grande déficit de armazenagem. O Brasil hoje colhe, o ano que vem, profissionalmente, vai ser 240 milhões de toneladas. O que, se a gente começar, historicamente, é uma loucura os números, né? Isso há 20 anos atrás, o Brasil produzia menos 70 milhões de toneladas. O Brasil, nesses últimos 20, 25 anos, cresceu 218% em quantidade de grãos à produção, só aumentando 40% a área. Então, a produtividade no Brasil vem crescendo muito. E o ritmo de investimento não acompanhou isso. De armazenagem, por exemplo. De armazenagem, por exemplo. No Brasil, basicamente, nenhum acompanhou, né? Só vem as nossas estradas, infraestrutura como um todo. Mas armazenagem especial. Então, hoje, o Brasil, provavelmente, se a gente fizer uma conta rápida, esse ano escolheu 210 milhões de toneladas. Você tem uma capacidade de armazenagem próxima a 150 milhões de toneladas. Até um pouco menos que isso, porque na Conab se conta os armazéns de café que não servem para isso, né? Tu teríamos um déficit aí, aproximadamente, de 90 milhões de toneladas. Se a gente simplesmente pensasse que a gente teria, de um ano para o outro, 10 milhões de estoques, o que não é o número real, porque esse número, normalmente, é muito maior que isso, nós teríamos uma safra argentina inteira de déficit de armazenagem no Brasil, que é a safra argentina, mais ou menos, 100 milhões de toneladas. Então, realmente, é um grande problema que o Brasil está, tem, provavelmente continuará, e que a solução do Silo Bolsa vem para ajudar muito. Fernando, nós vamos fazer um intervalo, partir para o próximo bloco, e nós vamos voltar a esse assunto mais adiante, porque eu acho que as pessoas estão perguntando como é que se conserva o grão dentro da bolsa, né? E outras questões. Nós estamos conversando com o Fernando Herrmann, que é o diretor-geral da Marcha Brasil de Gravataí. Na volta, nós vamos contar a história dele, também. Como é que, tão jovem, ele já é diretor-geral de uma importante empresa, empresa brasileira. O intervalo, e já voltamos, não saiu... Nós estamos conversando com o Fernando Herrmann, ele é o diretor-geral da Marcha Brasil, uma empresa que atua no mercado agropecuário em armazenagem móvel. Está fazendo, inclusive, 15 anos este ano, porque foi fundado em 2004. Fernando, está há quanto tempo na empresa? Estou há três anos, três anos e meio. Você é em Porto Alegrense? Porto Alegrense. Então, vamos ver um pouco as imagens antes de nós continuarmos a conversa. Esse é o meu maior, Guilherme, vai fazer cinco anos agora em dezembro. Aí ele curtindo um pouco as máquinas na Expo Inter. A gente tem o costume de fazer todas as grandes exposições no Brasil, a gente participa. Todas as feiras agrícolas do Brasil, e não podia ser diferente da Expo Inter aqui no quintal de casa. Ah, sim. Aí é nós com o nosso time de representante, boa parte do nosso time, convenção de final de ano, que a gente sempre faz, faz questão de fazer. Vocês têm distribuição para o Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Dependendo da região, a gente tem mais representantes. É o maior que a minha pequena, faz dois anos agora. Exato. E tem representantes em algumas regiões, mais de uma. Por exemplo, no Mato Grosso, a gente tem três representantes, divide em três. Um dos meus hobbies aí, o golfe. Infelizmente, não tenho tido muito tempo para jogar, mas gosto bastante. Gosto muito de esportes, na verdade, em geral. Na graduação, tive a oportunidade de fazer fora do Brasil. Aonde? Então, na Harvard Business School. Depois a gente até detalha um pouco mais, né? Perfeito, perfeito. Foi realmente um momento bastante interessante aí na vida. Um pouquinho mais dos meus pequenos aí. O Marcos Herman, que é um dos dirigentes do Grêmio, é seu? O senhor é meu pai. Ah, sim. Então, como não poderia ser, também... Está gremista, também. Gremista, bastante gremista. Fui conselheiro, fiz parte da Comissão de Finanças do Grêmio. Tive muito orgulho de participar, porque era um momento que eu entrei ali, bastante complicado financeiramente do Grêmio. Saio agora, mas num outro patamar já. O Tricolor num outro patamar socioeconômico. Então, foi bastante legal participar disso. Você é porto-alegrense e fez a formação básica onde? Porto-alegre também. Eu fiz PUC, administração de... A Farropilha. 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 Depois fiz administração na PUC. Na verdade, eu fiz basicamente toda a minha vida na Farropilha. No último ano, metade, eu me formei na Austrália. Eu queria fazer um intercâmbio. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei metade do ano. Eu terminei o high school lá, mas metade do ano lá. Fiquei sete meses. Foi também muito legal para crescimento. Aprender a se virar um pouco também é super importante, né? Ganhar seu próprio dinheiro fora. Trabalhei no McDonald's lá. Foi bem legal aprender algumas coisas assim. Portanto, você recomenda que as pessoas, que os estudantes... Recomendo. Quem tiver a oportunidade, eu acho que é realmente transformacional sair da sua cultura, ir para um outro lugar, aprender a se virar sozinho, aprender uma outra língua, ser bom em uma outra língua. Muitas vezes a gente sabe, mas realmente uma coisa é saber, a outra é ser proficiente. Acho que é super importante para a vida como um todo. Bom, e depois? Depois fui para a PUC, administração de empresas, me formei. Academicamente, depois eu fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas. E aonde? Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de participar de um programa que se chama PLD, que é Program of Leadership Development, que é basicamente gestão e desenvolvimento de lideranças na Harvard Business School. É um programa que dura basicamente um ano e participa pessoas do mundo todo, com perfis diferentes, mas executivos. Então, foi também um aprendizado, não só com a escola, por óbvio, mas com os próprios colegas. Pois é, essa é uma experiência prática também de convivência. Do dia a dia, é impressionante. Bom, enfim, foi isso aí, né? Foi isso, academicamente é isso. E depois, trabalhos? Então, trabalho eu comecei, de uma forma bem inesperada, em 2004, no mercado financeiro. Eu comecei, na verdade, eu comecei como estagiário na área comercial da Geração Futuro, que era uma corretora de valores na época, pequena. Logo, eu fui convidado para fazer parte do time de pesquisa e análise, ser analista. Eu fiquei um tempo bastante bom ali, que aprendi demais a como avaliar uma empresa, como olhar uma empresa. E aí, tive a oportunidade de convidado pelo dono da Geração Futuro a ir trabalhar com ele em São Paulo. E aí, mudou completamente a minha vida. Então, a noção, quando eu entrei na Geração, ela tinha, basicamente, 600 milhões de reais sobre gestão. E quando eu saí de lá, então, em 2005, eu começo, em 2006, começo a tocar a área comercial, mais final de 2006. E quando eu saí de lá, tinha 7 bilhões de reais sobre gestão, era o maior fundo de ações do Brasil. Então, eu peguei todo esse movimento. Em que período? Isso foi de 2004 a 2008. Quatro anos. Então, quatro anos, teve esse movimento bastante grande. Foi muito legal, porque a casa era muito procurada pela mídia. E eu tinha 25 anos na época. Mas o Edmundo, que era genial, mas ele não era muito afeito à mídia. Então, ele me mandava... Era o porta-voz. Então, tiveram algumas entrevistas legais, Bloomberg, Nova Iorque, Regional da Globo, e eu com 25 anos. Imagina o que foi aquilo. Foi um aprendizado na marra, em palestras. Então, foi muito legal para se desenvolver como pessoa e profissionalmente, claro. E voltasse para cá quando? E para quê? Em 2008, tiveram alguns problemas. Lá o Edmundo acabou falecendo, próximo disso. Eu resolvi sair para montar a minha própria asset. Eu e o Maison Sócio queríamos montar o nosso próprio fundo de ações. A época escolhida não podia ser pior. Foi 2009. Logo depois da crise. Então, a gente teve momentos que o fundo ia extremamente bem em performance. Isso em 2009, 2010, muito bem. Só que ninguém queria botar dinheiro em ações. Todo mundo com medo. Então, e que foi excelente para mim, porque foi a primeira... Que no mundo de tecnologia falam em pivotar. Foi a primeira pivotada que eu dei numa empresa, mudança de eixo. Porque eu vi que se a gente continuasse só fazendo aquilo, a gente não tinha futuro nenhum. Então, nós conseguimos fazer uma fusão com uma gestora que estava em grande crescimento em São Paulo, que era capitaneada pelo seu Luiz Alves Paes de Barros, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa do Brasil. E aí eu tive uma outra faculdade. Quando eu falei que aquilo era acadêmico, era aquela minha história. Na verdade, não é acadêmico, é na prática. Mas aí foi um... Não é nem pós-graduação, foi um pós-PhD mesmo. E uma aprendizagem com um cara fantástico como ele. E aí? Então, aí eu trabalhei um tempo lá. Isso deu muito bem. Só que eu ficava, nessa época, sempre vindo muito para Porto Alegre. Família aqui. Basicamente, avião toda semana. E aí eu fui procurado, também foi muito legal esse momento, pelo pessoal da Brasil Plural. É um banco de investimento, que foi uma dissidência do Pactual, na época. Depois comprado pelo UBS. Teve um pessoal que foi para 20, teve o BTG. E a Brasil Plural, também era um pessoal sênior do Pactual, na época. Montou a sua própria estrutura. E compraram a Geração Futuro. E me convidaram para tocar, para vir aqui e voltar a trabalhar na Geração Futuro. E, por questões de Y1Z, não era atrativo naquele momento. E eles mudaram o convite. Eles convidaram para, então, montar uma estrutura do Banco Brasil Plural, aqui em Porto Alegre, para cuidar de toda a região sul. E eu, o cara está a capitanear esse escritório. E aí, a área de investimento, crédito, abertura de capital, reestruturação de dívida, reestruturação de empresas. E aquilo foi extremamente atrativo para mim. E eu voltei, então, para a terrinha aqui, para tocar essa operação da Brasil Plural. E saiu para fazer o quê? Aí eu saí para fazer o meu curso. Eu saí para estudar. E, quando eu estava lá, é claro que também o momento não ajudava. A gente está falando ali de 2016, 15, 16. O auge da crise. Pouca operação acontecendo. Então, a cabeça também... E eu sempre gostei muito de empresa. E eu comecei a despertar uma vontade ao longo do curso de pré-economia real. E aí aconteceu que eu precisava escolher uma empresa para fazer o trabalho de conclusão do curso. E eu era conselheiro da Marcha. E acabei, então, achando que era um momento interessante, porque a empresa também vinha sofrendo com a crise. Claro. Em 2014, 15, 16 foram muito difíceis para ela. E eu vi ali que eu tinha uma oportunidade grande de fazer algumas coisas diferentes e propus, por isso, então, os acionistas, para implementar algumas coisas, que era legal, porque era uma mistura do que eu já tinha vivido no mercado financeiro, de formas de gestão, meritocracia, como tocar times. Esse trabalho de conclusão fez lá ou aqui? Lá. Raro. Isso. E aí, eu mostrei para eles, eles gostaram. Eu entrei primeiro como diretor de operações, começamos a implementar algumas coisas. E seis meses depois, então, assumi como diretor-geral da empresa. E aí conseguimos fazer algumas mudanças bastante legais, principalmente na cultura da empresa. transformar uma coisa que seria uma indústria aqui pequena no Rio Grande do Sul, mas com uma cabeça de uma grande empresa, um mindset, gosto de falar assim, de uma empresa moderna. Com foco muito em métricas, tudo é medido, mas tudo também é bonificado, com meritocracias, coisas muito claras, poder para o time, descentralização, enfim, N coisas que foram bastante legais e que se mostraram resultados. Em 2017, a gente já conseguiu um crescimento de startup, porque é claro que a gente vinha numa base deprimida, mas a gente cresceu 117% em 2017. E continua em 2018, cresceu mais 20%. Em 2019, está tendo um bom ano de novo. E expectativas de um crescimento ainda forte nos próximos anos. Nós vamos fazer um novo intervalo e, na volta, nós vamos continuar falando sobre a Marcher Brasil, especialmente com foco nas novidades onde ela é pioneira no Brasil, nesta área de armazenagem móvel. O intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o Fernando Herrmann, ele é o diretor-geral da Marcher Brasil, uma empresa fundada em 2004, atua no mercado agropecuário, na armazenagem móvel. Ainda algumas questões relacionadas a esta armazenagem móvel. como é que acontece a conservação do grão numa bolsa dessas? É uma ótima pergunta. A grande questão aí é a umidade que se põe dentro da bolsa. Depois que a umidade é controlada, o ideal é ser de 15% para baixo, a umidade do grão. Ele vai ter que entrar seco? Ele seco. Até 15% de umidade... Ele pode ter. Ele pode ter. Na verdade, ele pode ter mais. O que eu vou ter que controlar é quanto mais úmido, menos tempo ele pode ficar. Sim. Mas, digamos, abaixo de 15% poderiam ficar mais de anos. O que acontece é que, quando eu fecho a bolsa, aquilo fica hermeticamente fechado. Então, o próprio dióxido de carbono que começa a ser liberado pelo grão dentro da bolsa começa a matar qualquer tipo de impurezas que tem lá. Então, a própria bolsa, a própria dinâmica da bolsa é a que conserva o grão. É diferente da armazenagem fixa? Na armazenagem fixa, você tem que ter mais áreação, trocas de ar, porque você não está hermeticamente fechado. Dificilmente você conseguiria fechar ele completamente. A bolsa, não. A bolsa só se fecha quando está completamente cheia. Então, ela não tem troca de gases. Ela não tem troca de oxigênio com o ambiente. De qualquer maneira, é bem mais barato a armazenagem em bolsa. A gente chega a estar falando basicamente 70 centavos por saca. Isso pegando mesmo um setor de silofixo chega a ser 40% mais barato. E muito mais barato que um terceiro por descontar vários descontos que faz. Impurezas, umidades, etc. E fora o custo da armazenagem em terceiros. Fora o risco da armazenagem em terceiro também. E também porque eu não uso frete no momento que o frete é mais caro. Esse é um grande ponto e muito importante. Isso quando a armazenagem é feita na propriedade. Na propriedade. Acontece que mesmo essa armazenagem que eu disse no Brasil, vamos dizer que seja 150 milhões de toneladas, apenas 23% dos armazéns ficam nas propriedades. Muito pouco. Muito pouco. 77% são de terceiros. São terceiros que recebem dos produtores. O problema disso aí é que basicamente quem está com o poder na mão é o receptor e não o produtor, que fez todo o trabalho. Incrível, né? Era o intermediário, né? É o intermediário. Que o moderno é cada vez mais cair. É diferente do que acontece nos Estados Unidos, né? É muito diferente. E lá também por uma dinâmica de juros muito baixos, de financiamento muito barato. Então se criou uma estrutura de armazenagem muito grande e principalmente logística, porque eu preciso fazer uma armazenagem perto do trilho do trem. Sim. É basicamente isso. E no Brasil aqui a gente anda quilômetros lá de Sinop ao Porto dos Santos, basicamente caminhão. Ainda pouca coisa em trem. Fernando, em paralelo à direção-geral da Marcha Brasil, você tem uma outra atividade ainda? O que é isso? Eu faço basicamente um ano, um ano e meio que eu venho me encantando pelo mundo das startups, empresas de tecnologia. E a gente fez alguns investimentos. Isso não só na pessoa física, mas também na empresa. Eu acho que empresa que não entende essa mudança que está acontecendo no mundo, ela dificilmente vai ter um futuro muito próspero. A gente tem que entender que hoje os nossos concorrentes não necessariamente são o que a gente pensa que é hoje. Parece um mundo de guerrilha. Imagina os hotéis antigamente achando que o concorrente do Sheraton era o Hilton e vem o Airbnb e diz, não, o concorrente agora é uma plataforma digital. É, táxi e aplicativos. Enfim, isso vem acontecendo em vários setores da economia. Então, nós na Marcha estamos sempre olhando esse tipo de movimentação também e oportunidade. Em paralelo, eu também faço investimentos. A grande parte dos investimentos em FIAS foi lá fora, startups, basicamente nos Estados Unidos. Mas esse ano, os investimentos também já é a primeira empresa aqui no Brasil, startups, uma empresa chamada Tic Tac, de gestão de RH, gestão de controle de ponto, mas com uma visão muito diferente do mercado de ponto. Uma pessoa que não esteja trabalhando na Marcha ou dentro da Marcha? Não, essa fora da Marcha. É fora da Marcha. Mas muito porque eu vi o problema que é a gestão de ponto, a gestão de RH dentro da empresa. A gente vê que, para mim, o Recursos Humanos é a parte das partes mais importantes dentro de uma empresa. As pessoas é o que fazem uma empresa. E a gente vê que o Recursos Humanos fica dedicado à rotina de áreas a enorme parte do tempo. E não tem tempo para fazer o que tem que fazer, que é estratégico. Como que eu melhoro o meu time? Como que eu crio novos incentivos? Como que eu treino melhor? Então, empresas que busquem uma maior efetividade, que tirem a rotina do RH o máximo possível e deixem eles olhar a estratégia, vão ser empresas bem-sucedidas e que as empresas vão ter interesse em contratar. Toda a contagem de problemas acontece online, não é isso? Exatamente. E não no posterior, né? Exato. Então, por exemplo, um grande problema de hora extra que se tinha. A grande maioria das empresas tinham dificuldade de fazer banco de horas, chegava no final do mês e olhava quanto eu devo de hora extra. Só que naquele momento ali você não tem mais o que fazer, você tem que pagar. Se eu tenho uma gestão online, quanto que eu estou tendo de hora extra no momento ali? Antes, dia a dia, eu consigo fazer uma gestão no banco de hora extra que eu chego no final do mês sem ter que pagar hora extra. Ou muito menos. Então, alguns cases que a gente tem já mostram que a média de economia é 30% de hora extra. 30% do que as empresas gastavam de hora extra, elas param de gastar. Então, isso é uma economia gigantesca que aumenta a produtividade e a margem na veia da empresa. Obviamente, estás aplicando isso também na marcha agora. É claro que sim, a gente precisa fazer isso também. Mas ela funciona com outras pessoas? Claro, e é uma forma muito mais dinâmica. Tic Tac é o nome. E também você pode bater o ponto pelo aplicativo no celular. Então, por exemplo, quem tem muito vendedor de rua, que está se locomovendo muito rápido, você pode fazer isso. E, obviamente, você controla pelo GPS aonde, geolocalização, onde aquela pessoa estava. Ou se é uma pessoa que fica num lugar, mas é só ela, você permite que ela bata o ponto apenas quando ela entrar, onde o geolocalizador diz que é para estar. Então, você pode bater o ponto até no computador. Você olha ali para o computador, põe um login e senha, ou até mesmo pela sua foto, você consegue fazer isso também. Então, são formas mais dinâmicas e usando a internet das coisas para o nosso bem dentro da empresa, mesmo pequenas e médias empresas. Isso a gente via muito com coisas de grandes empresas, mas a beleza da tecnologia, é que ela, pelo preço ser altamente escalável, ela começa a propiciar isso para pequenas e médias empresas também. Aliás, isso está acontecendo, já não precisa mais também que as pessoas estejam na empresa. quer dizer, obviamente, como você está falando agora, eventualmente, não seria o caso, deve ter metade na Marcha Brasil, fazer o trabalho em casa. O trabalho de home office, que chamam, vem sendo cada vez mais frequente, principalmente para alguns tipos de indústria. Indústria de publicidade, tecnologia, muito. O que hoje se faz muito, eu vejo pessoas que trabalham, são de vários países, quer dizer, trabalham em uma empresa, um está na Europa, outro está na Índia, outro está aqui no Brasil e assim por diante. Não, o trabalho remoto é muito comum hoje e se tem uma dificuldade... A tecnologia é mais, talvez, não? A tecnologia é muito comum. É muito comum se está em ambientes diferentes e se tem uma cultura muito de, muito mais entrega de resultado do que presença física. Então, se eu estou trabalhando de casa ou do escritório, é um ambiente um pouco mais aberto a isso do que a indústria tradicional. E isso, muitas vezes, traz um problema de controle, até porque tem uma legislação trabalhista em cima disso. Então, a importância, até para a proteção da empresa, de se ter o controle de horas, até para potenciais pedidos de hora extra e tudo mais, ou até para horistas que cobram por hora o trabalho, PJs, cada vez vai ser isso também, você ter um controle efetivo do tempo é uma coisa importante. E isso vai trazendo produtividades N dentro de todo o sistema, que tem muito mais complexo que só isso. A startup, de repente, não substitui, digamos, a preocupação da empresa em ter a sua própria tecnologia ou ela... Há casos em que contrata uma startup, absorve, compra... Como é que funciona isso aí na relação, digamos, da empresa de tecnologia com as grandes empresas ou, enfim? Essa é uma excelente pergunta, você não tem uma resposta certa. Existem muitas empresas que tentam fazer a sua própria área de inovação, esse é um desafio gigantesco, principalmente por uma questão cultural. Sim. Empresa não tolera muito erro, ela não tolera fracasso, indústrias tradicionais. Enquanto que uma startup, enquanto empresa de tecnologia, o fracasso e reconstrução do negócio fazem parte do negócio. Eu tento, e pela agilidade que se tem por não ter investimento em imobilizado, você recria outras formas. E essa dinâmica é muito difícil de se ter internamente dentro de uma empresa. O que tem se visto muito são empresas buscando parcerias e buscando fornecedores como uma startup. Sim, sim. E em alguns casos, até fazendo uma aquisição da startup a posteriori. Quando viu que tem muito valor, acaba fazendo ou se torna sócio ou faz a aquisição dela. E em alguns casos incorporando, que aí é uma outra discussão se vale a pena ou não. Ou deixando, chamam um spin-off, ela trabalhando à parte, simplesmente trabalhando como uma fornecedora, apesar de ser sua sócia. Fernando Herrmann, diretor-geral da Marcha Brasil. Muito obrigado pela tua presença aqui. Você foi muito importante, acho que para muita gente, porque trouxe bastantes novidades de como se deve já olhar o mundo de uma forma diferente. O trabalho, enfim, a inovação, tudo isso que está embutido na tua experiência pessoal. Afonso, foi um enorme prazer apresentar essa entrevista para ti e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Marcha aí, também falar de mim e das novas empreitadas, foi muito legal, divertido. De modo especial, eu quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.